E meus amigos, uma grande notícia e eu quero dividir essa alegria com vocês, é claro. Recentemente, vocês sabem, nós estivemos fazendo toda a cobertura da Feira de Milão, através de um convite da Vínia. Eu fui conhecer também, juntamente com Agnaldo Zá, que é o crítico de vinhos, nós fomos conhecer algumas vinícolas, fui até a Vinítele, que é uma das mais importantes feiras de vinhos. Ou seja, nós mergulhamos na Itália por dez dias, visitando diversas cidades, muitos locais históricos, muitos locais interessantíssimos, e mostramos tudo para vocês em três programas. Na volta, olha só, na volta, eu conheci uma pessoa muito especial e num bate-papo muito rápido surgiu a ideia. Eu contando a respeito da emoção que eu vivi na Itália, como foi importante, como é gostoso a gente estar lá. Ele me presenteou com uma série de discos e de CDs italianos e falou, faça uma seleção das músicas preferidas e nós vamos lançar o CD especial Milão 2011, programa Anica Viara. Ah, que delícia! E o culpado, não é o responsável, o culpado, está aqui. Raul, venha cá, por favor. Gente, vocês não têm ideia da alegria que eu estou sentindo. Raul, que coisa mais gostosa! Vamos dividir com os nossos amigos. Aqui nós temos uma coletânea. Raul, ele é o diretor da Radar Records. E você preparou aqui, especialmente, já da minha história, em Milão, como eu adorei fazer tudo na Itália, você fez uma seleção de músicas, mas não são simplesmente algumas músicas italianas. Eu acho que você fez uma seleção importantíssima. São as principais músicas. Boa noite a todos nessa festa especial aqui da Anica. Esse CD da Anica aqui é uma coletânea de músicas italianas, com o Eni Morricone, o Jimmy Fontana, o Dick Danello, feito especialmente para a Anica, que vai agradar a todos os doces. Tenho certeza. Aqui nós temos 14 faixas. Eu tenho certeza absoluta que muitas dessas músicas, elas embalaram o romance de todos vocês aqui. Eu tenho, né? Na verdade, Geraldo? Tenho certeza absoluta. Olha, vou fazer um convite a vocês. Curtam comigo. Dá uma olhadinha em algumas das músicas que fazem parte deste nosso especial Itália 2011. A crema sul viso é um miracolo d'amore. A sapore de sal, a sapore de mar. O que será? O que será? O que será? O mundo gira no espaço sem fim. Qual é a nossa intenção? Eu achei bárbaro, porque daí é uma forma de registrarmos os momentos especiais que vivemos na Itália. E que cada um de vocês possa levar isso também para as suas casas. Como é que nós vamos fazer com esse CD? Onde pode ser encontrado? Esse CD será encontrado aqui em Alphaville, no Shopping Tamboré, na loja Sky Blue, e também na loja da Saraiva, aqui do Iguatemi, e no Shopping Tamboré, e na rede da Saraiva. Queridos, enfim, a nossa alegria da Itália estará disponibilizada para todos os amigos que quiserem curtir este CD. Programa Anica Beara, num CD especial Itália 2011. Ai, adorei, adorei. Muito obrigada, Raul. Obrigado. Obrigado. Obrigado.